Ô Dres, eu posso jogar sério ou eu preciso deixar você brilhar? Ah, pronto, que agora é o meu eclipse. O quê? Tu. Ah, você vai, vai, vamos conversar. Você está brilhando, tá, vai. Ah, estou matando 20 por partida. Estou jogando 20 por partida. Eu entrei no joguinho, entrei. Não é questão de você me deixar brilhar, você me dá azar mesmo. Ah, pronto. Agora é culpa tua, que eu morri para os caras mirarem tudo quanto é lugar. Ah, não, talvez eu tenha matado eles antes de você matar eles. Gente, olha os drones aqui fora, olha os drones aqui fora. Matei. Eu vou ruxar. Eu vou ruxar, eu vou ruxar, eu vou ruxar. Vou deixar, vou deixar você fazer o seu nome aí no seu vídeo. Tá pronto, tá pronto. O pessoal que te acompanha fala, nossa, o Dres é muito bom. Mais um jogo para o Dres carregar o pati. Absurdo. Ai, fiz merda. Pulei no lugar que não tinha saída. Tudo bem, estou conhecendo o mapa. E agora? Ai, o cara ficou irritado mesmo aí, Dres? Ah, mano. Eu miei três caras e não matei nenhum, velho. O cara está com um indivíduo, o Zekio Rinho. Ele veio da puta que pariu, me pegou. E agora? Eu vou carregar o Dres. Mano, eu estou aqui, está todo mundo lá, mano. Todo mundo enfileiradinho. Vamos lá onde eu morri. Vamos ter morrado. Se eu conseguir chegar onde. Aí, patou de jeito, patou de jeito. Aí, vai, continua aí. Chegou aí? Vai para a escada. Os caras estavam tudo bem, os caras na outra esquerda. Aí, eu estou passando correndo ainda para o vídeo. Olha o drone, olha o drone, olha o drone, olha o drone. Vai para o tio, eu quero ver. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Entrou na tua esquerda? Olha lá, o cara está carregando nós, mano. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Ah, Gustavo, sai, Gustavo. É a minha chance de brilhar aqui. Gustavo, Gustavo. Vai, Gustavo. Gustavo está em choque. Está em choque, Gustavo está em choque. Mano, o Gustavo está fazendo... Ai, ai. Está na escada, não sei a esquerda. Eu estou ceguíssimo. Está lá o Gustavo, mano. Nossa, tira, tira, tira. O cara está na smoke. Vai, matou, matou. Ah, pegou assist. Não, foi duas kills já. Ah, eu ganhei assist, porque eram os caras que eu tinha meado. Boa, caralho. Vamos embora. Ah, Gustavo. Não, Gustavo. Você era a minha garantia de vitória. Vai, Gustavo. Vai, Gustavo. Vai à esquerda. Vai para ti. Boa para ti. Boa para ti. O V1 Situation. Não morre, não morre, não morre. Pistola, 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 pistola. Vai, pistola para ti. Vamos embora. Foi intenso essa treta. Vou falar para tu. Vou te falar para tu. Ah, estou vovô, vem. Mamou-se. Vai, Drizze. Agora é a hora, Drizze. Agora é a hora, Drizze. Eu vou de Sled. Pô, eu nasci na lixeira. Vou pegar meu Sled aqui, ó, que é muito mais bonito que o Sled. Sled. Vou colocar uma mira aqui no meu Sled. Sled, ó. Coloquei na minha mira no Sled Martelo Ariete. Eu não sei se eu arrisco de Akog ou não. Acho que eu vou de Akog. Eu vou de Arietão, velho. Arietão. Agora não é o Maris Martelão. É o Arietão. Arietão. Eu nem sabia que eu não me desculpa. Será que dá para fazer Kill da Arietada? Caralho. Esse pique, esse pique. Será? Quando deitar o cara não finaliza. Deixa eu tentar Arietar. Tá, beleza, beleza. Kill da Arietada. E surge assim uma nova Kill do Rainbow Six Mobile. Ô, Odris, sabe uma coisa que a gente tem que falar para o pessoal também? Que dá para achar o área F2 procurando ele. Mas ele não é o primeiro resultado que aparece, né? É, e também se você não tiver o código, você não consegue logar. Tá, precisa do daqui para logar. Precisa do código, o código esse que está sendo distribuído no nosso grupo. E para conseguir esse código, você entra no nosso grupo de área F2 do Facebook. Do Facebook. Do Facebook. Facebook. É o que eu falo do Rainbow Six. Nosso grupo de área F2 do Rainbow Six. Let's go, girls. Caralho, tem o Rico Rico lá agora, velho. Eita, que meu drone está em cima da casa agora. Física do drone está boa, hein, mano? Você pula, parece um balão. Ó, não está na A. Eu estou indo nascer aqui. Eu estou ouvindo passo, eu acho que é ou nascer. Não, nascer não é não. Eu vou lá embaixo. Eu vou na D. Mas deve ser na D. Tá bom, na D. Nossa, mas marcaram foi tudo, velho. Os caras estão bons de destruir drone, hein, velho. Puta vida. Let's go, Drizzy. Ih, já matei o meu. Ih, mas foi o nosso time que saiu. Vambora. Eu queria correr, eu queria correr, eu queria correr, eu queria correr, eu queria correr. Ah, mano, já sei como corre, hein. O jogo não me deixa correr. Como? É só soltar o mouse aí e puxar mais para cima, ó. Tudo bem, é só para chegar rápido no objetivo. Não é uma técnica que dá para usar por muito tempo. Ih, já tem um smoke acampando na minha porta aqui. Cadê a Lão, velho? Ai, velho, os caras estão fazendo até... Ô, louco, já fiz a... Meu amigo, eu fiz aqui o de... Morri, morri, Drizinho. Matei dois. Fiz minha parte. Fiz minha parte. Agora eu vou telar também. Eu fiz aqui o de explosivo, Driz, de Ash. Onde que esse diabo atirou? Ah, mano, travou. O Gustavo tromou, hein. Não desiste não, mané. Para não, para não. Vai até o fim, vai até o fim. Caralho, o Jon... Eu acho que eu deixei minhas configurações do emulador muito, muito abusivas. Muito brabo. Olha o Jonathan, velho. É, né, mano? Os caras estão jogando o fino da bola, já. O Gustavo tá pica, mano. E o Gustavo tem até um pingente do Brasil, você viu? É infiltrado, mano. Certeza que é coreano. O que é? Eu ia chamar Gustavo com o W. Ah, você tem um ponto. Se tem W é coreano. Ele colocou até o bagulho do Brasil para enganar nós, mano. Tá caindo no beat do Gustavo aí. Eu caí mesmo. Eu acreditei. Vai, Gustavo. Vai, Gustavinho. Ai, tem explosivo. Ele podia explodir as paredes do lado dele, velho. Pegar um cara de surprise. Hum, deu uma olhe, hein, Gustavo. Gustavo, gostou, Gustavo. E Rian Santana? Rian Santana tá de shit. Matou o barato. Nossa, moleque. Mortal, mortal. Parece o Crossfire, mano. O cara que morreu no Crossfire também dá um mortal. Cadê minha aranha? Não, solta minha aranha, velho. Esses caras estavam pegando minha aranha, mano. Ah, não. Eu vou de outro boneco, Drizzy. Eu vou de... De... De PM. Mano, eu vou de bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. Rian Rianos com a Loki. Drizzy, o bola de fogo tem P90, velho. É, o Tashanka, porra. That I am the Fireball. And the Heat are killing me. And now I'm gonna launch. Começou uma música muito estranha, velho. Dory, man. Dory, 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 Meme. E eu não faço ideia se essa música é do... Dory, Meme. Ah, mas fica o número desconhecido me ligando. E, gente, eu não tô mais em 2008. Eu não vou atender você se eu não tivesse o número adicionado. Deixa eu bloquear isso aqui. Dory, você atende, Drizzy, números... Eu não atendo nem quando minha mãe liga. Ah, então. Obrigado. Nossa, eu odeio atender. Nossa, mas eu odeio, velho. Eu não sei o que os caras têm na cabeça de ficar mandando, de ligar pra você do nada, assim, meu irmão. Nossa, eu só não odeio mais do que receber áudio, não é só. Drizzy, 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 Cadê? Cadê, 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 cadê? O que é? Vai por alguma vontade? Pera, 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 deixa eu fechar aqui. Prepara, prepara, prepara que essa aqui a gente não perde, não. Essa aqui a gente não perde, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, coloquei o negócio errado, Bull. Ah, menos. Dory, man. Ah, esse aqui é o Kaid, velho. Olha o Bandit, ele tá com o bagulho. Eu não sei onde eu ponho o meu Tachanka, velho. Põe ele, ó. Aqui tá muito aberto, mano. Sai da frente. Ah, beleza. Lorde, tá... Tchanka. Oh, yeah. Pode vir. Pode vir, velho. O que que é isso? Matei um bote. Vou dizer, você vai precisar dar a cobra aí nas costas. Se não, eu vou tomar. Ai, tá aqui, tá aqui, tá dentro. Meu amigo, eu não tinha entendido. Ah, os caras foram muito errado. Tá dentro, Driz, lá. Ah, mano, é a segunda vez que eu morro pra mesma janela, velho. Deixa eu comprar que agora é o clutch do pai. É a janela aí mesmo, Drizinha. Tão pegando, hein. Vamos aí. Vamos aí. Nossa! Isso é meu Pro Player, velho! Ah, mano, os caras acharam que eu tava brincando, velho. Tava ali fingindo que eu não sabia jogar só pra fazer a trollagem. Ele tem uma sensação de Rainbow Six antigamente Quando você tá jogando, quando você tá jogando, tipo, parece caralho, muito foda Aí você vai ver a Kill Can, é toda quadrada de movimentação Você é todo ruim, né, no jogo Mas eu tô muito com feeling de antigamente, tô com muito feeling, sei lá, tipo disso Você jogou muito, aí na Kill Can você parece um bote, velho Ai, minhas Kill Can são bonitas, vai Eu olho assim e falo, caralho, estou em um nível elevado na Gameplay Falei, caramba, mano, parecia no meus tempos de Rainbow Six lá em 2008 É, exatamente Aí aparecia no Kill Can, parecia que eu tava jogando com o Crossfire Não, porra, mano Mano, mano Vamos, 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 é só o Hitokun carregar aí, velho Ah, mas ninguém do outro carro, do outro carro Ah, tão carregando tudo junto, ó Ó, ó, tá indo rapidinho É só o Hitokun que não carrega Ó, mas dá, ó, agora que eu vi o óculos Olha o óculos do, do, do Gustavo ali, ó Cadê? Ele pegou o óculos da tia dele Tava atrasado, sabe quando tá atrasado? Ó, dá o óculos aí, mano Aí sua mãe puxou, fala, luz do meu! Tá bom, mãe Será que essa máscara aí que o, que o Hitokun tá usando protege do Coronga? Não, é uma pergunta Tá aqui, ó, existe balaclava que protege do Coronga? Pode ser um novo mercado que não foi explorado aí, né, mano? Já que os caras não Tão, tão sendo arrombado, menino máscara cara A gente começa a comprar as balaclavas, mano É Ou talvez no futuro seja a gente usar aquelas, aquelas máscaras Piki e Metro, Metro, tá ligado? Você já jogou Metro, né? Aquelas máscaras de Chernobyl mesmo, tá ligado? Vai ser caro, mas é a única chance que a gente tem Ou a gente pode usar roupa de apicultor Ah, eu não tinha pensado nisso Porra, o bagulho tanca até a abelha, não vai tancar a gripe? Imagina todo mundo na roupa com roupa de abelha, apicultor Vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar De novo, de novo Eu não consegui fazer isso aí que você falou Eu clico, eu libero o mouse e clico Peraí, 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 já descobri um jeito É só deixar o bagulho Big Giant, velho Pra ele ir até ali em cima Só que aí você vai correr sempre, burro Você nem sabe o que você tá falando, velho Vamos ver Aí, ó, agora eu sou ando correndo Então, mas aí você vai ficar sem mira, burro Calma, não vou não Por que eu ia ficar sem mira? Ele só, a diferença é que ele anda correndo só agora Já matei o primeiro, hein? Diz, ele tava no chão, mas eu não sei onde você tá Eu não posso, eu não posso me... Nossa, mano, agora eu só copo, eu achei bem melhor, viu? Diz, tem um cara no chão, você tá aqui? Quem é você? Já matei, já Eu sou o capitão aí, a besta do capitão Quase que o cara roubou minha kill, velho Caralho, o maluco embaixo da mesa Olha só o final que eu quero Olha isso, olha isso O maluco entrou no quadradinho Aí, mano Porra, que win maravilhoso, hein, Drizia Nossa, a gente é incrível, velho A gente é muito incrível nesse joguinho Porque eu tô tão ganhosa, né? Não, vocês estão ganhosa?